Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia de aula. Hoje nós iremos trabalhar com as disciplinas de artes e de investigação matemática, mas primeiro nós iremos verificar a data e depois iremos fazer a nossa oração. Então, vamos lá? Hoje é dia 16, lembrando que o 16 é o 1 e o 6. Então, hoje é 16 do mês de junho, que é o mês de número 6, do ano de 2020. Hoje é terça-feira. Vamos lembrar, qual é o primeiro dia da semana mesmo? Domingo. E o último dia da semana é qual? Sábado. E quantos dias tem a semana? Sete dias. Vamos cantar a nossa música? E aí a gente sempre consegue revisar a questão dos dias da semana com essa música, né? Então, vamos lá? Sete dias. Sete dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Sete dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Domingo. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que bom! Então, agora nós queremos conversar com o nosso papai do céu, entregar o nosso dia, para que seja um dia abençoado, cheio de paz e de proteção, né? Feche os olhinhos de vocês, acabe no coração, se concentre para fazermos a nossa oração. Então, vamos lá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos vai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu Deus querido, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, a nossa classe e o nosso lar. Amém. Então, meus amores, para a gente dar início à nossa aula de hoje, como a Tia Muno falou, nós vamos ter aula de artes e aula de investigação. A aula de matemática. Então, a Tia sempre dá umas orientações para vocês antes de começar as duas explicações, não é isso? Então, o primeiro passo. Escolha um ambiente agradável, calmo aí na sua casa para vocês nos escutarem e realizarem atividades. Tá bom? Vamos lá, com calma e escolha o melhor lugar, que vocês mais gostam. Um lugar bem aconchegante para vocês. Escolheram? Agora, o segundo passo infantil cínico. Peguem os materiais de vocês. As apostilas. A apostila de arte e a apostila de investigação. Junto com os dojos, os lápis de cores e tudo o que vocês precisam para realizar a atividade. Com capricho e com bastante êxito. Porque nós precisamos ter bastante atenção para a conclusão das nossas atividades ficar bem caprichosa. Tá bom? Então, pegaram as apostilas. Tia, mas eu não sei bem. Pede ajuda para o adulto, para o papai, para a mamãe. Bom, lembrando, a apostila de arte, a apostila de investigação, que é o que nós vamos usar. E a tia Jorão aqui vai conversar com vocês sobre algumas atividades, uma atividade da apostila de investigação, da apostila de matemática. A tia Manu conversou com vocês sobre formas diamétricas. Vocês lembram? Para a gente dar início em nossa aula. Vamos fazer uma revisãozinha sobre o que a tia Manu conversou com vocês. Bom, então, todo mundo conhece as formas diamétricas. Sim ou não? Desde que menininho, de menorzinho, vocês vêm à escola e estudam sobre as formas diamétricas. Eu tenho certeza que vocês conhecem elas. O círculo, por exemplo. Temos também o quadrado. Temos o triângulo. Temos o retângulo. Então, nas atividades anteriores, a apostila mostra para a gente o seguinte, que nós podemos encontrar as formas diamétricas em todos os lugares. Não é isso? Se nós analisarmos a nossa casa, os nossos brinquedos, quando estamos passeando na rua, a nossa sala, a nossa escola, o nosso parquinho. Nós podemos encontrar as formas diamétricas em todos os lugares. Vocês lembram que a tia Manu mostrou um monte de coisa para vocês, onde nós podemos, nós encontramos as formas diamétricas. Vocês lembram? Então, hoje também eu trouxe alguns objetos, onde deles nós podemos encontrar as formas diamétricas. Por exemplo, nessa bonequinha aqui, nós podemos encontrar o quê? Que forma diamétrica? A cabeça dela é o quê? Hã? Um círculo. Não é isso? Trouxe também essa esponja aqui. Essa esponja é onde nós usamos para a cara e a imagem dela de vocês. Ela tem formato de quê? Infantinho 5? É um retângulo. Trouxe também um bloquinho. Vocês lembram desses bloquinhos que a gente usa para montar, para formar palavras na sala? Tem forma de quê? Vocês conseguem perceber? De um quadrado. Trouxe também um carrinho, ó. Temos um carrinho. E nesse carrinho, nós podemos também encontrar formas diamétricas. Os pneus do carro, ele tem forma de quê? De círculo. Trouxe também um delicioso sorvete. A casquinha desse sorvete nos lembra o quê? Um triângulo. Trouxe um lego que tem forma de retângulo. Uma panelinha de fazer deliciosas comidinhas, sem forma de quê? De círculo. E, por fim, tem o meu cestinho, onde eu guardei todos os objetos e eles têm forma de quê? De um retângulo, certo? Mas, Tia, por que você trouxe tantos objetos para a gente hoje? Para vocês perceberem que as formas geométricas estão envolvidas, estão misturadas em nosso meio, em nosso dia a dia, certo? E que nós podemos percebê-las e encontrá-las em vários lugares. Até mesmo a Tia aqui vestida, ó. O que será que eu tenho em mim em forma geométrica? O meu relógio, estão vendo? É em forma de círculo. Então, tudo isso que a gente quer mostrar e que a apostila quer trazer para a gente, é que as formas geométricas estão envolvidas no nosso cotidiano, nos nossos espaços, tá bom? Então, agora, para a gente dar continuidade, como a Tia falou, nós iremos precisar da apostila de investigação. Peguem a apostila de investigação e ela dá uma página 21, o 2 e o 1. Página 21. Abriram? Nessa página aqui, ó. Página 21. Onde, antes de tudo, vocês irão colocar o nome de vocês e a data de hoje. Vamos lá, junto com a Tia? Eu vou primeiro desenhar aqui os meus espaços no quadro, tá bom? Então, na apostila, na página 21, nós temos dois espaços para serem preenchidos com a atividade. Então, esse é meu espaço A. E agora, eu vou fazer o meu espaço B. Fazendo os meus espaços, é o tempo que vocês estão colocando o nome e a data de hoje. Qual é a data de hoje mesmo que a Tia Manu me falou? É dia 16 do 6 de 2020. Então, já fiz o meu espaço A e meu espaço B. Colocar o nome com capricho, com as letras bem organizadinhas, para ficar bem bonito. Então, agora, vamos resolver junto com a Tia? Vamos responder a ficha 21 da apostila de investigação. Que diz o seguinte. Sabemos que cada objeto tem uma fórmula. Sim ou não? Lembra que eu mostrei vários objetos para vocês? Sabemos também que os objetos podem ser encontrados em todos os lugares, não é mesmo? Vamos dar um passeio pela escola para observá-los e descobrir que formas eles têm? Como nós estamos em uma situação totalmente diferente da nossa rotina, nós sabemos que hoje nós não podemos dar uma volta na escola, não é isso? Mas o que a Tia pede? Dê uma volta aí na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no quarto da mamãe, do papai, do irmãozinho. Procurem, procurem, analisem, observem bastante todo o espaço da sua casa. Porque agora nós vamos precisar das suas observações, tá bom? E a atividade pede o seguinte. No quadro A, desenhe. No quadro A, desenhe um dos objetos que você encontrou no espaço da escola. Eu vou desenhar de acordo com o que eu vejo na sala de aula onde a gente conviveria todos os dias. O que é que eu vou desenhar? O que é que eu vejo aqui? Vamos analisar junto com a Tia. Recaptura junto com a Tia. O que é que nós temos aqui na nossa sala? Temos a janela, a televisão, o mural, a porta, o quadro, não é isso? O que é que eu poderia desenhar aqui da nossa sala que tem forma geométrica? O que é que vocês acham? Pense junto com a Tia. Eu vou desenhar a porta. A porta que nós entramos todo dia. Tem uma janelinha bem aqui, não é? A nossa porta. Vou colocar a nossa janela bem aqui. Então, eu desenhei a porta. E vou escrever também o nome porta. Bem aqui, o P, que forma o nome do Tó. Só que precisa de um R. Porta. Então, eu desenhei a porta. Aqui, no espaço A, o livro pede para a gente desenhar o objeto que a gente encontrou no espaço que a gente observou. E eu observei a nossa sala de aula e vocês irão observar a casa de vocês, tá bom? O espaço que vocês preferirem. E eu desenhei a porta. E essa porta aqui, que a tia desenhou e que nós temos na nossa sala, tem forma de que? Na letra B, o livro pede para a gente desenhar a forma geométrica que mais se parece com a porta. Que forma geométrica que parece com a porta? É o retângulo. Então, eu vou desenhar um retângulo. Tá aqui o retângulo. Que é o que mais se parece com a porta que eu observei aqui na nossa sala de aula. E vou escrever o nome retângulo. R, E, T, A, M, G, U, L, O. E temos o chapéuzinho, o acento circunflexo na palavra R, T, U, L, O. Então, essa é a nossa atividade da ficha 21. E eu espero que vocês consigam realizar em casa, observando os espaços. Vamos lá, recapitulando mais uma vez. No espaço da letra A, você vai observar o espaço da sua casa e desenhar o objeto que você mais gostou, que você mais percebeu, que você percebeu, perdão, que você percebeu que se parece com uma forma geométrica, certo? Aí, eu analisei a nossa sala de aula e desenhei uma porta. Desenhei a nossa porta, que nós usamos para entrar e sair todos os dias. E depois, no quadro B, eu vou desenhar a forma geométrica que mais se parece com uma porta. Que foi o quê? O retângulo. Então, eu usei também e escrevi as palavras. Se vocês quiserem, ó, vai ficar muito legal. Então, eu espero que vocês tenham realizado junto com a Tia Joelma a atividade de investigação e que vocês consigam relembrar e revisar e estudar junto com todos nós, tá bom? Com a Tia Joelma e com a Tia Manu. Agora, nós devemos ter uma de artes. Vamos lá? Depois de realizar, corre e já abre a pochira de arte, que a Tia Manu está chegando, tá bom? Então, dia 5, agora nós iremos começar a nossa aula de artes, né? Eu lembro que eu falei para vocês que o nosso conteúdo de artes está interligado com o conteúdo de natureza e cultura, né? Que é sobre os indígenas, sobre a vida da família real ao Brasil, né? Então, eles estão meio que interligados, né? Como eu falei anteriormente nesse assunto, a família real, né? Juntamente com outras pessoas, né? Comercianos, nobres, trabalhadores, soldados, né? Vieram para o Brasil e eles trouxeram na bagagem deles várias coisas, vários aspectos que nos ajudaram a constituir a nossa cultura, né? D. João, que era um gay, ele também pediu, quando ele estava no Brasil, ele solicitou que alguns pintores franceses viessem para o Brasil para pintar momentos históricos que tinham acontecido aqui no Brasil, né? Então, ele chamou esses pintores e aí, quando haviam alguns momentos históricos, né? Esses pintores, eles faziam quadros, né? Desenhando esse momento para simbolizar momentos históricos que aconteceu aqui no Brasil, né? Inclusive, também, eles, além deles registraram momentos históricos que aconteceram, de coisas que aconteceram aqui no Brasil, eles também registravam aspectos do nosso Brasil, sabe? Paisagens, lugares também, para servir, assim, meio que de, como eu posso dizer, para as outras pessoas de outros países, quando vissem aqueles quadros, eles se interessassem pelo Brasil e também quisessem vir para cá, entendeu? Então, a família real, ela valorizava muito essa questão da arte e da música, né? Eles valorizavam muito esses costumes e eles que trouxeram, inicialmente, esses costumes aqui para o Brasil, né? A música, né? A arte, toda essa apreciação, né? Então, foram a partir deles, né? No iniciozinho, que o nosso país começou a se inserir nesse ambiente, né? Então, Dom João, ele tinha um filho, né? Que era o Dom Pedro I. E o Dom Pedro I, ele se casou, né? E quando ele se casou, esses artistas franceses registraram esse momento do casamento deles, né? Eles desenharam um quadro registrando esse momento do casamento de Dom Pedro I, né? Com Dona Amélia, né? E aí, a gente observando essa pintura, inclusive, quem desenhou esse quadro foi um artista que se chama Jean Debrecht. Foi ele que registrou esse momento do casamento de Dom Pedro I, né? E aí, a partir desse desenho, nós podemos observar alguns aspectos da pintura deles, né? Podemos observar as roupas, né? As joias que eles usavam, o ambiente, né? O local. Podemos observar como era naquele tempo, né? Como era a cultura daquele tempo, né? Então, nós vamos fazer uma atividade agora, assim, inspirada nessa questão, né? Nessa questão desses momentos especiais, né? Porque, como eu falei, o Dom João VI, ele chamou, ele convidou, né? Alguns artistas franceses para vir para o Brasil para registrar, por meio de pintura, né? Duras de telas, momentos especiais, né? Que aconteceram aqui no Brasil, né? Então, nós vamos fazer uma atividade agora de artes, baseada nesse assunto, né? Então, vamos lá? Então, galera, agora nós iremos fazer uma atividade de artes, né? Então, peguem a nossa cochila de artes, tá bom? E abram na ficha de número 7. Aqui, ó. Ficha de número 7, tá bom? Então, vamos lá. O homem é tecnologia, né? A arte registra a história de um povo, dando-nos a oportunidade de resgatá-la sempre que necessário. Então, o que nós podemos observar dessa frase aqui, né? Como eu falei para vocês, há muitos, muitos anos atrás, quando o Dom João estava aqui no Brasil, né? Ele chamou, ele convidou alguns artistas franceses, né? Para desenhar, para pintar quadros de momentos especiais, de comemorações, de fatos que aconteciam aqui no Brasil para registrar esses momentos, né? Então, ficaram registrados, por meio de quadros, né? Vários momentos que aconteceram aqui no nosso Brasil, né? Naquela época. Então, a gente pode observar o que aconteceu no nosso país há muitos e muitos anos por meio desses quadros, né? Que ainda existem, né? Então, nós podemos observar os detalhes das histórias que foram contadas, né? A família Argal valoriza a música e as artes plásticas da Europa. Assim, Dom João convidou alguns pintores franceses para registrar momentos históricos do Brasil e colônia. Um desses mestres foi Jean de Brecht, que pintou o casamento de Dom Pedro I e Dona Amélia, usando óleo sobre tela. Então, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, ali na nossa rodinha, Dom João, né? Que é a BD, ele convidou alguns artistas, né? Franceses para registrar momentos históricos, né? Que aconteceram aqui no Brasil, né? Momentos da nossa história, momentos que ficaram marcados. Ele pediu para eles registrarem isso por meio de pinturas em quadros, né? Então, esses momentos foram historicamente registrados por meio de desenhos, né? Então, um desses artistas franceses era o Jean de Brecht. Ele foi um dos artistas que fez vários desenhos, várias pinturas, desses momentos importantes que aconteceram no Brasil. Porque nessa época, a fotografia não era utilizada, né? Então, para registrar, eles sempre faziam pinturas. Quando eles queriam a imagem deles, igual, né? Hoje, quando a gente quer registrar um momento especial, a gente tira foto, né? Hoje em dia, quando a gente quer recordar de alguém, a gente tira foto dessa pessoa e guarda, né? Mas naquela época, não se usava esses métodos, né? De tirar foto. Naquela época, eles utilizavam a pintura. Então, eles faziam os desenhos para registrar os momentos especiais. É um exemplo, né? Quando hoje, né? Hoje em dia, quando alguém vai casar, né? Aí tem aqueles fotógrafos, né? Aquela equipe de fotógrafos que ficam tirando fotos de todo mundo, dos convidados, dos noivos. Tira foto na igreja, tira foto na festa. Tiram várias fotos para registrar aquele momento especial. Que, no caso do exemplo que eu estou dando, era o do casamento, né? E como naquela época, não tinha esse método de tirar foto, para registrar, para deixar guardado. Estes momentos especiais, eles pintavam telas, né? Pintavam quadros. E eles utilizavam vários tipos de materiais diferentes para pintar. Usava tinta óleo, usava outros tipos de tinta, outros tipos de materiais, né? Então, o mais comum, né? Naquela época, era tinta óleo, né? Então, nesse caso aqui, dessa pintura que eu vou mostrar para vocês, o pintor, o Jean Debrecht, ele pintou com tinta óleo, né? Ele registrou esse momento, que foi o casamento de D. Pedro I, que era o filho de D. João, né? Ele registrou com meio desse desenho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, de pertinho, para a gente poder observar um pouco juntos. Eu vou até botar aqui no óculos, para a gente poder observar aqui um pouquinho juntos. Na apostila de vocês, ó, vocês vão verificar, está vendo? Essa aqui é a tela que Jean Debrecht desenhou. Ele registrou o casamento, está vendo aqui ó, o casamento de D. Pedro I. D. Pedro I era o filho de D. João, de D. João VI, que era o rei, né? E essa aqui é a dona Amélia, a esposa dele. Então, ó, ele fez aqui ó, os convidados, está vendo ó, fez os convidados, fez o bispo, está vendo? Ó, fez a noiva, o noivo, olha o detalhe, ó, ele fez o detalhe de como era o piso, como eram as paredes do local, está vendo? Então, a gente pode observar cada detalhezinho de como eram as coisas naquele tempo. Olha as roupas deles, como eram. Os homens usavam umas calças bem apertadas, está vendo? Geralmente com botas, ou esse tipo de sapato aqui, ó, como se fosse uma sapatilha, entendeu? Usavam esses casacos desse jeito. Embora que fosse calor, né, eles ainda usavam roupas mais fechadas, né? As roupas das mulheres eram vestidos longos, né, compridos. Naquela época não vestia roupa curta, né, nem muito decotada, está vendo? Olha como era o desenho, a estrutura das paredes, está vendo? Era totalmente diferente do que a gente costuma usar hoje em dia, né? As roupas também eram bem diferentes do que a gente costuma usar hoje em dia, está vendo? Então, em casa, vocês podem observar de pertinho essa figura e observar cada detalhe desse quadro que ele pintou, né? Então, vamos lá, né? Vamos terminar aqui de responder a pergunta, né? Baseado nisso, né, nesses momentos especiais que a gente passa na nossa vida, né? Porque aqui um momento especial que aconteceu na vida de Dom Pedro I foi o casamento dele com a Dona Amélia, né? Então, para registrar este momento, foi pedido que fizesse a pintura de um quadro, né? De uma tela, porque naquela época não existia fotos, né? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó Tente recordar-se de um momento que você viveu com um amigo e represente o abaixo Então, como eu falei, hoje em dia, né? Quando nós vamos fazer algo diferente, quando a gente quer registrar um momento especial na nossa vida Hoje em dia, geralmente, a gente tira foto ou filma, né? Ou grava, né? Um vídeo Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que, mente e a mente Nós vamos registrar, por meio de desenho, um momento especial em nossas vidas Você vai parar um pouquinho e pensar Qual foi esse momento muito legal que você viveu com um amigo seu? Pode ser, assim, um exemplo Ah, eu fui no zoológico com meu amigo e eu gostei muito Ou então, eu fui no shopping uma vez com um amigo meu e nós brincamos no parque do shopping Ou então, eu fui uma vez na casa do meu amigo e nós passamos a tarde juntos brincando na casa dele Então, tente se recordar de algum momento legal, de algum momento especial que você passou com um amigo de vocês E vocês vão desenhar este momento, observando que a gente tem que fazer vários detalhes nesse desenho Ó, tá vendo o que que deu retângulo? Eu vou desenhar o meu retângulo com o quadro para poder fazer o meu desenho também Um momento especial que eu passei com algum amigo meu Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar aqui Quando eu era criança, uma vez eu fui com uma amiga minha para um parque Para um parquinho que tinha na cidade, né? E nós passamos a tarde brincando nesse parque E depois a minha mãe deu dinheiro para a gente tomar um sorvete juntos E esse momento foi muito divertido Eu lembro até hoje desse dia Que na época que eu era criança, eu gostei muito desse dia, né? Então, eu, tia Manu O desenho que eu vou fazer no meu livro Vai ser o dia que eu fui passear com essa minha amiga Nós fomos para um parque E depois nós tomamos um sorvete Esse dia foi especial para mim Então, eu vou registrar como meio de desenho esse momento Mas vocês vão desenhar do jeito de vocês O momento que vocês passaram com o amigo Então, pensa um pouquinho Peça para a família de vocês ajudarem Vocês a lembrar de algum ocasião especial Que vocês passaram com algum amigo de vocês E façam esse desenho Procurem fazer detalhes específicos De que vocês viveram nesse dia, tá bom? Lembra que um desenho, né? Nesse quadro aqui, dessa pintura Ele fez detalhes assim Ele fez o noivo, a noiva, os convidados Ele fez os detalhes da parede Ele fez o detalhe do chão Ele fez o bispo Ele fez vários detalhes específicos, né? Porque isso aqui não é uma fotografia Isso daqui é uma pintura Então, mesmo sendo uma pintura Ou mesmo sendo uma pintura Não sendo uma fotografia Ele fez todos os detalhes Quer dizer, a maior parte dos detalhes Do que tinha naquele local Então, pense numa imagem Num local E tente reproduzir Não fielmente Mas tente reproduzir O máximo de detalhes, tá bom? Então, ó O meu desenho Que foi o dia que eu passei com o meu amigo Foi ir num parque Esse parque Era no arco livre, né? Ele era um parque Que tinha umas árvores Que tinha uma grama Aí tinha alguns brinquedos Escorregador Balanço, né? E eu passei o dia nesse parque Com a minha colega Um dia não Uma tarde E depois nós tomamos sorvete Então, eu vou fazer aqui, ó Como o dia que eu passei Foi num parque com gramas Eu vou fazer aqui a grama Do parque Lá tinha um escorregador E aí eu vou fazer aqui, ó O meu escorregador Fazer um escorregador Fazer um escorregador Como eu já falei, né? Eu não estou desenhista profissional Mas eu estou desenhando o meu jeito E vocês vão desenhar com o jeito de vocês, tá? Lá tinha também árvores Porque era como se fosse um parque, assim Tinha árvores O que mais que tinha lá? Deixa eu pensar Faz tanto tempo Lá tinha um brinquedo Que era como se fosse uma grade Nem sei o nome desse brinquedo Mas a gente podia subir, sabe? Escalar Ele era assim, meio E eu adorava esse brinquedo Era um dos meus brinquedos favoritos Era como se fosse uma grade E a gente escalava nele, né? E eu vou desenhar aqui também Vou até fazer um pouquinho maior Porque senão não vai caber Espera aí Um, dois, três Vou desenhar aqui Eu e a minha colega, né? Na época Quando eu era pequenininha Eu usava, sabe o que? Franjinha Então eu vou desenhar aqui Eu de franjinha E o meu cabelo Ele era mais ou menos assim no ombro Vou desenhar meus olhos Sobrancelha, nariz e boca Vou desenhar eu com uma roupa Quando eu ia para o parque Eu sempre ia de short Para poder ficar mais à vontade E de tênis Então aqui eu desenhei eu E aí eu vou desenhar eu Segurando o sorvete Porque eu tomei um sorvete delicioso De morango E vou desenhar também a minha colega O nome dela era Rafael Ela tinha os cabelos cacheados O cabelo dela era maior que o meu E era cacheados Vou desenhar os olhos Sobrancelha e nariz Ela também estava de bermuda Ela também tomou sorvete comigo Vou fazer o sorvete dela Nesse dia O sol estava bem quente Era uma tarde bem ensolarada Então eu vou fazer o céu Ensolarado As nuvens Vou fazer outras árvores Porque lá era cheio de árvores Então aqui eu registrei Um momento especial Que eu passei com a minha amiga E eu procurei desenhar Mários detalhes específicos Daquele dia Eu passeei com ela Nós fomos para um parquinho Esse parquinho ficava em um parque Um parque que tinha muitas árvores Grama a céu aberto Era de tarde e o sol estava quente Então eu fiz aqui o sol e as nuvens Para simbolizar que era tarde E estava o sol quente Fiz aqui alguns brinquedos Que eu gostava muito de brincar Que foi o escorregador E este brinquedo aqui Que eu não sei o nome dele específico Mas eu lembro que antigamente Tinha muito dele Que é como se fosse a metade Assim de um círculo De uma esfera E você escalava nele Eu adorava esse brinquedo Eu fiz a grama Porque lá é todo gramado Fiz as árvores Aí eu desenhei eu Na época eu usava franjinha E desenhei a minha amiga, Rafaela Ela tinha o cabelo cacheado E desenhei o sorvete Porque nós falamos um delicioso sorvete E foi muito divertido nesse dia Então eu procurei desenhar Fatos específicos De que aconteceu naquele dia E depois Quando vocês fizeram o desenho de vocês Procurem observar cada detalhe Não precisa fazer tudo Tudo, tudo que aconteceu naquele dia Mas procurem fatos Procurem lembrar De pequenos detalhes Que aconteceram naquele dia E procurem registrar Por meio de desenhos Depois que vocês desenharem Pintem também, tá? Colorido Caprichado Não pinta rabiscado, não Pinta bonito Com calma Vocês estão em casa Estão tranquilos Então façam aquele desenho Bem caprichado Bem bonito Lembrando que depois eu vou corrigir Tá bom? Eu quero ver o desenho de todos vocês E quero que vocês me falem depois Que momento foi esse? O que vocês fizeram com o amigo de vocês? Que foi legal? Tá bom? Então registrem por meio de desenho Como se fosse uma foto Que vocês tivessem tirada Tá bom? Tá bom?